Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Mari Trevisan, você está no canal Feito à Mão, e na aula de hoje nós vamos, então, começar o corpinho do nosso bebezão, e já vamos deixar as perninhas colocadinhas, vamos fazer as casinhas e encaixar as perninhas, tá? A nossa aula de hoje, então, vai ser assim, sobre isso, né? O encaixe das nossas perninhas e metade do nosso corpinho, tá? Nós vamos dividir o corpo em duas etapas, como a gente fez com as outras peças, porque é uma peça bem complicada e bem demorada de fazer, porque ela é muito grande, então, ela dá bastante trabalho. Vou dividir em duas etapas, pro vídeo não ficar muito extenso, tá? Aqui a gente tá exatamente na metade da boneca, tá? Exatamente na metade da boneca. E aqui a minha boneca está medindo 34 cm, tá, pessoal? Ó, vou medir aqui pra vocês verem. Como eu falei pra vocês, ó, essa boneca ia ter 65, 70 cm, é mais ou menos isso que ela vai ter mesmo, ela vai ficar entre, eu acho que uns 70 ou até 72 cm, vai dar mais que 65, tá? Porque aqui a gente já tá com 35 cm de boneca e ela tá exatamente na metade da boneca, tá? Então, antes dessa aula começar, não esquece de deixar o like de vocês aí, super importante pro crescimento e expansão do canal, tá? Compartilhe esse vídeo com sua amiga, seu amigo crocheteiro, prepara a sua agulha, prepara as suas linhas e bora lá pra nossa aula de hoje, pessoal. Pra executar o corpo da nossa boneca hoje, então, do nosso bebezão, eu sigo trabalhando com a cor 3346 da Barroco Maxi Color, número 4, tá? E com a agulha de 3 mm, ainda permaneço com elas e vou fazer assim toda a boneca, tá? E daí, pra nós começar, eu já adiantei uma etapa aqui, que é a etapa das carreiras de aumentos contínuos, tá? Pra mim, pra vocês saberem como que eu cheguei até aqui, eu vou deixar a receitinha rolando aqui pra vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Aqui eu trabalhei do anel mágico de 6 pontos até 16 pontos e um aumento, fazendo um total aqui de 18 carreiras e fechando a minha volta aqui em 108 pontos, tá? Então, eu vou deixar passando aqui pra vocês e aqui eu sigo os aumentos normal, porém, nas carreiras pares, eu mudo um pouquinho no início a pontuação pra fazer os aumentos, pros aumentos não ficarem encontrados e a gente tem um formato mais arredondado do corpinho dela. Mas eu vou deixar tudo aí no passo a passo pra vocês bem certinho, tá? Na volta de número 19, eu vou começar trabalhando aqui 52 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, um, dois e vou até 52. Depois que eu fiz aqui, então, os meus 52 pontos, agora eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base aqui, vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu tenho um, dois e eu vou seguir trabalhando até fazer 52 pontos de novo. Feito aqui os meus 52 pontos, novamente, eu caí aqui no final do meu trabalho, sobrando dois pontos pra terminar. Então, aqui eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas e vou fechar aqui começando uma carreira nova já. Então, esse primeiro ponto que eu vou fazer aqui após as minhas correntinhas, que eu pulo os dois de base, vem aqui, é o primeiro ponto do meu trabalho, tá? E aqui eu fiz, então, em cada lado, as aberturas pra gente colocar as travas da perninha dela, tá? Então, agora aqui, esse aqui é o meu primeiro ponto. E agora, essa carreira aqui eu vou fazer de ponto sobre ponto, tá? Aqui eu ainda tenho os mesmos 108 pontos, porque eu vou contar as correntinhas aqui com o ponto também, tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Vou começar trabalhando aqui 52 pontos até cair aqui nas correntinhas, nas primeiras correntinhas, vamos lá. Feito os meus 52 pontos aqui, eu caí agora aqui nas duas correntinhas. E agora aqui eu vou fazer um ponto pra cada ponto aqui da minha correntinha, ó, e dois. Um ponto pra cada ponto da correntinha. E já venho aqui no pezinho do próximo, já começo de novo trabalhando mais 52 pontos agora até chegar lá nas outras correntinhas. Feito os meus 52 pontos aqui, eu caí em cima das outras correntinhas aqui do final, que eu vou fazer um ponto pra cada correntinha aqui também, ó. Um e dois. E eu chego de novo aqui no início do meu trabalho, tá? E agora aqui, então, eu vou fazer carreiras múltiplas agora de ponto sobre ponto, tá? Então, eu tenho 108 pontos aqui no meu trabalho. Esse aqui é o meu primeiro ponto da minha volta, depois das correntinhas. E eu vou trabalhar agora um total de 13 voltas de 108 pontos, tá? Então, agora eu vou trabalhar da carreira 21, que é a carreira que segue aqui, aqui é a próxima, até a carreira de número 34. Então, num total de 13 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir o nosso trabalho aqui, trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base por 13 voltas. Finalizei, então, aqui as minhas 13 voltas e o meu trabalho ficou assim, tá? Aqui estão as minhas aberturas pra mim, depois, colocar a minha perninha no lugar. Agora, eu vou fazer o caimento das costinhas pra fazer depois o bumbum dela e a marcação da barriga dela, tá? Então, aqui é onde eu parei com o meu trabalho, tá? Aqui tá a minha aberturinha. Agora aqui, ó, no primeiro ponto do meu trabalho aqui, que cai bem em cima do primeiro ponto da minha correntinha... Eu vou voltar pra trás cinco pontos. Então, vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E vou desmanchar cinco pontos do meu trabalho, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, aqui. Esse não. Esse aqui é depois eu fiz a marcação da barriga, tá? Esse fica. Tá? Então, aqui, ó, voltei um, dois, três, quatro, cinco. Vocês vão contar aqui, ó, do primeiro ponto da correntinha e vão voltar cinco pontos pra trás, tá? Que vai dar certinho pra separação das costinhas e da barriga. E é aqui, agora, que eu vou começar o meu trabalho e não mais aqui, tá? E eu vou começar aqui a minha volta trabalhando uma diminuição, ó, uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência aqui por oito vezes. Então, aqui eu fiz seis pontos e uma diminuição uma vez. Agora, eu vou fazer de novo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos e uma diminuição duas vezes. E agora, eu vou repetir por mais seis vezes pra fechar oito vezes no total, tá? Então, eu faço seis pontos e uma diminuição por oito vezes que eu vou cair aqui no mesmo lugar pra frente aqui do meu, da minha outra abertura, tá? Então, aqui eu fiz duas sequências de seis pontos e uma diminuição e eu vou continuar aqui fazendo mais seis sequências. E aqui eu tô na minha última sequência, fiz seis pontos e agora uma diminuição oito vezes, tá? Então, eu repeti aqui a minha sequência de seis pontos e uma diminuição por oito vezes. E agora, eu vou terminar a minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto num total... De quarenta e um pontos, tá? Então, aqui eu fiz um... Dois... Três... Quatro... E eu vou fazer quarenta e um pontos pra chegar aqui no final do meu trabalho. Noventa e nove pontos no meu trabalho, tá? E meu trabalho fica assim, ó. Eu tô começando a deitar aqui e a diminuir as costas dela, tá? Agora, aqui na próxima volta que segue, eu começo novamente com uma diminuição, tá? Então, aqui eu faço uma diminuição... Boto o marcador aqui na minha diminuição, que é o meu primeiro ponto. E agora, eu trabalho uma sequência aqui de cinco pontos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos e uma diminuição. E faço isso por oito vezes novamente, tá? Então, aqui eu fiz uma sequência de cinco pontos e uma diminuição. E agora, eu vou repetir aqui por mais sete, tá? Fechando um total de oito vezes essa sequência. Então, eu terminei aqui a minha sequência, né? Fiz oito vezes, cinco pontos e uma diminuição. E agora, eu vou terminar a minha volta aqui em ponto sobre ponto. Num total de quarenta e um pontos. Então, pra nós encerrar essa volta aqui. Vamos lá, então. Finalizei a minha volta aqui, então, com os quarenta e um pontos. E eu termino aqui a minha volta no total com noventa pontos, tá? Feito isso, agora, eu vou subir algumas carreiras de noventa pontos. Então, agora, eu vou trabalhar da carreira de número trinta e sete, que é a carreira que segue aqui o nosso trabalho, até a carreira de número trinta e nove. Então, em um total de três voltas de noventa pontos. Então, vamos só trabalhar três voltinhas aqui, agora, de ponto sobre ponto. Finalizei as minhas três voltinhas aqui, então. E aqui, eu já fiz, então, o bumbumzinho do meu bebê. Dá pra ver bem certinho aqui o caimento do bumbum. E aqui, a parte da barriga, a parte da frente aqui, então, a parte da barriguinha, que é a parte mais cheinha, tá? Dá pra ver bem nitidamente aqui. A elevação do bumbumzinho aqui atrás, tá? E agora, então, eu vou pra volta de número trinta e nove, tá, pessoal? Eu disse que a gente parava na volta de trinta e nove, mas não, me perdoem. Aqui, a gente tá na volta de número trinta e oito, contando daqui até aqui, nós estamos na volta trinta e oito. E agora, sim, a gente vai pra volta de número trinta e nove, tá? E agora, então, aqui na próxima volta que segue, eu vou trabalhar uma sequência de oito pontos. Então, eu vou trabalhar aqui um... Vou botar o marcador aqui, é muito importante que a gente trabalhe no marcador, principalmente nessas peças bem grandes, porque é muito fácil da gente se perder, né? Nessas peças grandes, assim. Então, um, dois, quer dizer, um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos e uma diminuição. E eu vou fazer essa sequência aqui até o final, de oito pontos e uma diminuição até chegar aqui no final da minha volta, tá? Então, vamos lá fazendo oito pontos e uma diminuição por toda a volta. E eu finalizo a minha volta aqui, então, com oitenta e um pontos, trabalhando oito pontos e uma diminuição por toda a minha volta, e meu trabalho está assim, tá? Agora aqui, eu vou subir uma sequência, novamente, de carreiras múltiplas aqui. Então, agora eu vou trabalhar da carreira número quarenta, que é a carreira que segue aqui, até a carreira de número cinquenta e quatro, em um total de quinze voltas, novamente, de ponto sobre ponto, tá? Então, agora, vamos subir aqui quinze voltinhas de oitenta e um pontos no nosso trabalho. O nosso trabalho está assim, ele já tá bem grandão, é uma boneca muito grande mesmo, pessoal, tá? Então, se preparem aí, e vamos subir agora quinze voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, pessoal, eu terminei as minhas quinze voltas, tá? E meu trabalho está assim, tá? Agora, nessa altura que eu tô aqui, eu vou colocar as minhas perninhas. Então, eu vou ver aqui, ó, eu vou botar assim, vou ver que aqui é a parte de trás do meu trabalho, que tem o bumbum aqui, ó, o caimento do bumbum. E aqui é a parte da frente, tá? Então, eu vou pegar a minha perninha, a minha articulação aqui, eu já tenho as casinhas prontas aqui, que a gente deixou, né? O espacinho aqui pra botar as pernas, e eu vou procurar eles aqui, aqui tá um. Cuidando pra ficar pro lado da frente, né? Os pezinhos virados pra frente. E agora, eu vou fazer assim, ó. Eu botei aqui, passei pelo meu, vou encaixar bem aqui, e vou pegar as minhas travas, deixa eu arrumar meu ponto aqui, porque tá desmanchando. Cuide pra ver se tá certinho, que depois que travar não tem como tirar, tá, pessoal? E vou vir com a minha trava aqui. E vou travar a minha peça. Aqui eu vou precisar de um pouquinho de força. Vou dar uma aquecida na minha travinha aqui, pra ficar mais fácil de entrar. Eu vou pegar aqui, ó, um isqueiro, vou dar uma aquecida na minha trava. Que dela fica mais macia, e é mais fácil de eu colocar ela aqui dentro. Ó, foi. Tá? E eu travo bem, tá? Tem que dar todos os estralos aqui. Ó, já travou. Tá bem firme já. Tá? Feito isso aqui... Vejo que ela tá bem segura. Quem quiser queimar aqui essa parte e achatar ela, pode fazer isso, tá? Eu nunca fiz isso e nunca tive problema com as minhas travas, porque elas ficam... Elas são muito resistentes, elas são muito boas. Mas quem quiser pode fazer. Quem não tiver segurança aí na sua trava, né? Pode fazer isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Nas casinhas que já estão prontas aqui pra mim. Então, não tem erro, né? E vou travar desse outro lado aqui também. Então, aqui ó, pessoal. Eu coloquei as minhas perninhas nos seus lugares, tá? E depois que ela já tá colocadinha aqui, depois que a gente encher a peça e fizer as... A gente faz ainda umas marcações pra afundar aqui, viril e tal. Ela fica bem encaixadinha, tá? Então, não se preocupe que você coloque agora, ela fica meia molenga, porque a peça tá vazia, né? Então, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar agora, já com as pernas colocadas no lugar. E eu vou parar nessa aula por aqui pra ela não ficar muito puxada e cansativa. E na próxima aula, a gente então vai continuar aqui, fazendo o peitinho e emendando o bracinho dela, tá? Porque agora a peça já tá bem grande, já fica um pouquinho mais complicado da gente fazer, né? Então, até a nossa próxima aula, pessoal. Beijos, fiquem com Deus!